Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Continuou assuntinho, não continuou, não continuou, não sangue não, não sangue não Continuou ferrado, mas tudo isso Vem, 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 vem Quanto nesse maléje mais lindo Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Leva o trio motor, vamos lá Vem, 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 Amor que eu gostei